Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo de boa? Tudo bem? Antes de começar o vídeo, falando aqui dos nossos patrocinadores. Primeiro deles, Evolução Pisos, a melhor empresa de pisos de todo o Paraná. Trabalha lá em Ponta Grossa, a sede fica em Ponta Grossa, mas também atende em Curitiba. Então, caso você seja de alguma cidade nesse intervalo, nessa distância entre as cidades, talvez você consiga negociar também. Mas caso você seja de Ponta Grossa ou de Curitiba, dá uma ligadinha. Você tem um contato aqui embaixo, você que está reformando sua casa, você que está buscando um piso melhor para o seu negócio. Você vai ver o leque de opções que eles têm ali. É muito piso maneiro, cara. É um piso mais estilizado, piso laminado, que é bonito demais. Então, só chegar junto ali, entrar nas redes sociais dos caras, vocês vão entender também a qualidade do serviço deles. Então, realmente vale a pena. E vale a pena demais Evolução Pisos, beleza? Tamo junto. Eu agradeço quem seguia as redes sociais deles lá. E quem puder também chegar junto no Wagner, cara, porque o Wagner eu acho que pode ser útil para uma galera aqui, cara. Que pandemia eu estou vendo, pelo menos aqui no Rio. Muita gente se mudando, muita gente negociando. Puta, esse aluguel ficou muito caro. Eu estou buscando outro aluguel. Fala com o Wagner, corretor imobiliário, consultor imobiliário. Porque o cara vai te ajudar de todas as maneiras possíveis. Caso você esteja buscando investir nesse mercado imobiliário, caso você esteja buscando uma avaliação do seu imóvel, cara, quanto será que eu posso cobrar aqui? Será que eu cobro mais alto? Será que eu cobro mais baixo? Wagner é um profissional extremamente capacitado. O melhor que você pode achar em Curitiba e região Tleticano Russo. E vai ajudar muito você também nesse processo para desembaraçar em qualquer situação. Porque a gente sabe que o mercado imobiliário parece fácil, mas é chatinho demais. E o Wagner é um profissional extremamente capacitado para te ajudar nesse processo, beleza? Agora vamos falar de Furacão. Furacão em Bragantino. Furacão e Red Bull Bragantino, né? Porque aqui a gente não vai dar uma de Globo, não. Que a gente fala o nome do patrocinador e Red Bull. Se quiser patrocinar o canal aqui, tamo junto também. Mas, cara, jogo que, querendo ou não, pode valer a liderança do campeonato, dependendo também do resultado de Palmeiras e Santos no Allianz Parque. Mas um jogo que eu acho que tem muitos elementos interessantes para a gente abordar aqui. Acho que a gente pode falar do duelo de dois treinadores mais jovens, Maurício Barbieri e Antônio Oliveira, que fogem um pouquinho da opção óbvia e acabam fazendo grandes trabalhos. Os projetos que dão uma oxigenada no futebol brasileiro. O Atlético com essa questão da organização, da prospecção, da capacidade econômica muito bem definida. E o projeto da Red Bull, que obviamente é potencializado pelo patrocinador, mas também vem dando certo, vem agradando demais. E foram dois projetos, dois times assim, que eles decolaram num momento parecido. É interessante a gente pensar nisso, né? Porque foram times que não começaram muito bem o Brasileirão do ano passado, mas existia uma surpresa muito grande de quem acompanhava pelo seguinte, porra, irmão, esses times não eram para estar na parte de baixo da tabela, muito pelo contrário, são times bons. O time do Atlético até mudou mais que o time do Bragantino, o time do Bragantino que costuma se reforçar bastante, mas olhando hoje, eu acho que não é uma grande surpresa ver o Atlético e o Bragantino onde eles estão. Então, desde o meio da temporada passada, ali no começo do retorno, foram dois times que ficaram muito bem colocados no retorno do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, o Bragantino ficou em terceiro e o Atlético em quarto. Então, essa presença no G4 não é nenhuma surpresa. E, infelizmente, infelizmente, a gente vai... não vai poder ver jogadores importantes. Óbvio, o jogo não perde tanta emoção, porque a gente tem Teranis, a gente tem Bagui, a gente tem Nicão, Thiago Heleno, a gente tem, enfim, jogadores extremamente importantes ainda vestindo a camisa do Atlético. E, do outro lado, tem Arthur, que, pra mim, vem sendo o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até aqui. Tem, porra, tem o Ítalo, que vem jogando muita bola. O cara que pode ativar a lei do ex, né? O Atlético já sofreu a lei do ex contra o Marcos Guilherme, espero que não sofra. Com o Ítalo também, o jogador que vem se qualificando. Tem o Prachedes no meio-campo, tem o Lucas Evangelista. Tem um time muito qualificado também, mas a gente precisa falar dos reforços. Eu acho que fica a pergunta aqui. Quem sofre mais com a ausência desses jogadores? Quem sofre mais com a ausência desses dois nomes, desses vários nomes, né? Dois nomes só do Atlético, mas também existem vários outros nomes na equipe do Bragantino. O Bragantino vem muito mais desfalcado quando a questão é nome, mas vamos fazer comparação. Eu até peguei alguns números aqui pra depois a gente usar como parâmetro. Porque o Bragantino vem sem algumas peças, por exemplo, Gabriel Novaes, Bruno Tubarão, que são os jogadores mais secundários desse elenco, mas dos principais nomes, acho que a gente pode citar Raul, um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro, vem jogando muito. É um cara que traz muita qualidade pras transições do Bragantino. Então, tanto no movimento de sair da defesa pro ataque, mas também de sair do ataque pra defesa, o Raul é uma peça muito importante. Então, vamos ver como o Barbieri vai pensar no substituto pro Raul, né? Se vai ser um jogador como o Lucas Evangelista, Eric Ramirez e Prachedes, ou se ele vai optar por um jogador como o Coelho, que traz mais segurança. Enfim, existem algumas situações ali que podem interferir na escalação do Bragantino. Mas não tem Raul, não tem Claudinho na Seleção Olímpica, não tem Léo Ortiz na Copa América, e também tem um jogador que eu entendi que tem uma certa importância, que é o Rafael Luz, e a gente vai falar daqui a pouquinho dele. O Atlético sem Abner e sem Santos na Olimpíada, assim como o Claudinho. Então, de primeira, quem vocês acham que faz mais falta? Vocês ainda não têm uma opinião formada, né? Então, vou trazer os números pra ajudar a nossa análise, né? Em relação ao Claudinho. Vamos começar no Bragantino e depois a gente passa pelo Atlético. Em relação ao Claudinho, já deu uma assistência no campeonato, segundo que mais finaliza por jogo, segundo que mais cria grandes chances, ou que dá mais passes decisivos por jogo. Então, é um cara que tem muita influência na construção da equipe do Bragantino. Não é um cara que vem fazendo muitos gols, mas ali no processo de construir, de girar bola, de dar uma enfiada pra um Arthur agrediária, pra um Ítalo agrediária, continua sendo muito importante um Claudinho que se encontrou demais nesse projeto do RB. Agora, falando do Léo Ortiz, o que mais acerta passos por jogo, que tem a melhor porcentagem, eficácia das bolas longas por jogo, o que melhor faz lançamentos. Então, o Léo tem essa característica que, por exemplo, o Thiago no Heleno tem muito forte também, segundo que mais intercepta, segundo com mais cortes por jogo. Então, a gente vê que a ausência do Léo Ortiz cria uma situação ali de o Bragantino perder seu melhor zagueiro. E detalhe, eu vou adiantar aqui, o Rafael Luiz é o lateral direito que mais desarma por jogo, do elenco do Bragantino. Rafael Luiz é o que tem a melhor média de desarme. Então, a ausência do Léo Ortiz e do Rafael Luiz influencia muito o lado direito da defesa do Bragantino. Porque o Fabrício Bruno, que é o titular pela esquerda, ele tem sido deslocado pro lado direito, e Aderlan e o Everton, que são os laterais que vêm frequentando essa lateral direita, não são laterais muito defensivos. Então, acabam deixando um certo espaço. Então, as ausências têm importâncias claras nos números, mas taticamente também. No lugar de mudar uma peça aqui, botar outra peça aqui, a proteção diária do Raul é muito boa. Agora, vamos falar do Abner. Eu peguei só os números do Abner, porque eu acho que o Santos é um episódio à parte. O Abner. Duas assistências no campeonato, segundo que mais cria grandes chances no Atlético, o que dá mais passes, e o segundo que mais acerta passes, e só perde pro Thiago Heleno, que também fica tocando mais bola na defesa, mas o Abner é o que mais acerta passes no campo ofensivo. Segundo, com mais passes decisivos por jogo, o segundo que mais intercepta por jogo. Eu considero o Abner o melhor jogador do Atlético na temporada. E o Atlético vem considerando o Abner uma referência técnica. A quantidade de vezes que a bola passa pelo Abner, a quantidade de influência que o Abner tem dentro do jogo do Atlético, é gigantesca. Por exemplo, a gente tem que ver como o Vitinho vai reagir à ausência do Abner, quanto o Christian vai reagir à ausência do Abner. A gente tem um lado esquerdo muito forte, mas muito também por esse apoio, por essa capacidade de construção do nosso lateral. Sabe? O Vitinho e o Abner são os jogadores no campo ofensivo que mais trocam passes. Será que o Nicolas vai oferecer essa capacidade de diálogo pro Vitinho continuar, nesse processo de crescimento que vem sendo muito legal? O Vitinho vem crescendo e crescendo bastante. Acho que a gente precisa destacar isso. Mas, não sei como vai ser sem o Abner. E o Santos é um episódio à parte, porque o Santos é um jogador importantíssimo, um goleiro de seleção brasileira, um goleiro que tem muita moral com o Tite, por exemplo, mas é um goleiro que não vem em boa fase. Eu achei que nem valia pegar os números do Santos aqui, porque eu acho que a avaliação do Santos não pode partir de números. Tem que partir do que ele não vem entregando. É um goleiro que vem falhando consideravelmente. É um goleiro que vem sendo frágil quando é exigido tanto em chutes de perto quanto em chutes de longe, desatento. Então, é uma frase que pode parecer até um pouco absurda. Mas, se teve um momento bom pra gente não ter o Santos vestindo a camisa do Atlético, é esse momento que ele vem, eu não vou falar nem oscilando, ele vem sendo muito regular. Mas, regular negativamente. Regular no momento de falha. Então, pra responder a pergunta pra vocês, cara, qual é realmente o time que sofre mais? Eu acho que a ausência do Santos não vai contar tanto, mas a ausência do Abner é extremamente importante. Bato na tecla. Pra mim, o melhor jogador do Atlético na temporada é um facilitador, é um jogador da transição, é um jogador da criação. A gente tem nosso armador ali, que é o Terange, mas a gente tem um armador pelo lado esquerdo, que não deixa de ser o Abner. Então, acho que é um nome importantíssimo. Mas, o Red Bull, eu acho que tá mais desfalcado, cara. Sem o Raul pra proteger ali, sem a criação do Claudinho, que a gente sabe quão importante é o Claudinho. Sem o Léo Ortiz na zaga, o próprio Rafael Luz. Porque, cara, a gente vai substituir Abner por... por Nicolas, Anderson por Bento, ou Santos por Anderson, ou Santos por Bento, enfim. São mudanças simples, não são mudanças que interferem no posicionamento de outros jogadores. Na característica de outros jogadores. Então, na teoria, eu não sei se o Bragantino vai ter um primeiro volante pra suprir a ausência do Raul. A gente já falou de todo o deslocamento que vem acontecendo na defesa. Então, não acho que a gente pegue um Bragantino enfraquecido. Acho que a gente pega um Bragantino desfalcado. Mas continua sendo um time muito forte. Continua sendo um time com altas individualidades. Arthur, evangelista, enfim. O jogo vai ser muito difícil. Mas, fazendo essa comparação, acho que a gente sai um pouquinho na frente quando o assunto é desfalque. Beleza, meu povo? Tamo junto é nóis, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.